Tratamento para tendinite do ombro com as ondas de choque. Diversos tendões do ombro podem adoecer e resultar num processo que a gente chama de tendinite. Os tendões mais comumente afetados com tendinite são o cabo longo do bíceps, o supraespinal, o infraespinal, redondo menor e o subescapular. E aí, esses tendões inflamados vão produzir dor e dificuldade para fazer movimento no ombro. Claro que existem outros tendões também que podem estar acometidos, mas esses são os mais comuns. E aí, o que a gente tem de tratamento clássico? A gente faz fisioterapia, exercícios específicos, dá remédio para dor e modifica alguns hábitos que podem estar prejudicando os tendões do ombro. Em muitos casos isso resolve, mas às vezes isso não é suficiente para melhorar a dor da tendinite. E aí você parte para outros tratamentos, como esse que você está vendo aqui no vídeo, que é o tratamento com as ondas de choque. As ondas de choque são produzidas por um equipamento igual esse que você consegue ver, e elas são um ultrassom com uma energia maior. Cerca de mil vezes mais forte que o ultrassom que você usa para fazer o diagnóstico de alguma doença, por exemplo. E um dos benefícios desse tratamento é que não é invasivo. Você não precisa fazer injeção na pessoa, deixar de jejum e internar no hospital para fazer. Faz isso no próprio consultório do médico, em sessões semanais, umas 3 a 5 sessões, e o problema está resolvido.